Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. A receita de hoje é um delicioso bolo de banana feito com aveia, uma delícia. Vem comigo! Vamos aos ingredientes, mas antes eu preciso falar para vocês, né? Acho que vocês não dão nada para perceber, né gente? Que eu tô gravidíssima. O Samir vai nascer 3 de março, a data prevista do parto. Então vamos aí fazendo receitinhas bem gravidinhas para você. Bom, aqui eu tenho 4 bananas amassadas, bem maduras, gente, tem que ser bem madura, ficar bem mais gostoso. Vou estar colocando aqui. Aqui uma xícara de aveia. Dois ovos. Vou misturar. Fermento em pó, que eu tô usando aqui. Uma colher aqui de canela em pó. Vamos estar mexendo. Olha que bonito, gente. Bom, pessoal, aqui eu tenho umas gotinhas aqui de chocolate, tá? Que eu gosto de colocar por conta das crianças. Eles me pedem para estar colocando. Eu vou estar... Olha, isso aqui, na verdade, é o a gosto, viu? Porque senão vai ficar mais chocolate que banana, né? Então você vai misturando assim na massa e vai vendo do jeito que você quer. A minha filha adora com bastante gota de chocolate. Vamos colocar mais um pouquinho. pouquinho. Vamos colocar tudo. Vamos ver aqui. Está pronta aqui a nossa massa com as gotinhas de chocolate. Bom, pessoal, agora vamos reservar essa massa e vamos para a calda. Na calda nós vamos precisar de uma xícara mais ou menos de açúcar. Vamos lá. Bom, a nossa calda aqui de açúcar, uma xícara de açúcar e mostro para vocês a calda como eu gosto. Aqui está a nossa calda. Eu gosto da minha calda assim, porque como ainda vai no forno, senão ela fica muito escura e amarga. Vamos estar colocando aqui nessa forminha. Agora a gente coloca aqui umas bananas. Vamos lá. nosso forno já está pré-aquecido no médio. Esse bolo vai ficar só uns 30 minutinhos, que é mais rápido. E é isso, pessoal. Mostro para vocês como vai ficar o nosso delicioso bolo de banana. Se você gostou dessa receitinha de bolo de banana, vai lá no meu canal e inscreva-se, dá um like e compartilha. Beijos, meus amores! 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 Beijos, meus amores!